Já começou e você é muito bem-vindo. Olha a nossa roda de bate-papo hoje, que coisa mais linda que tá esse sofá, gente. Deixa eu apresentar os meus amigos aqui. A Carol Marton, que é vendedora. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Obrigada. A Aline Lopes, que é modelo plus size. Tudo bem, Aline? Prazer, tudo ótimo. Bem-vinda também. Tem aqui o meu amigo Romulo Santos, que é endócrino. Tudo bem, Romulo? Bem, boa tarde. E a minha querida amiga Renata de Luca, que é psicóloga. Tudo bem, Rê? Tudo ótimo, querida. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente tá aqui hoje pra falar o seguinte, a respeito do sobrepeso, a respeito de emagrecer, a respeito de se aceitar, a respeito de ter uma autoestima bacana, porque tudo isso pode mudar a vida completamente de uma pessoa. O doutor Romulo tá aqui, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o programa, a respeito das pessoas que têm sobrepeso, das pessoas que são muito magrinhas e tentam engordar, daquelas que são mais gordinhas tentam emagrecer e a gente não consegue. Por que que cada pessoa é assim? Isso é um biotipo, doutor? Isso já vem geneticamente? Não, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. O sobrepeso, ele é um problema genético, né? 99% dos casos de pessoas que estão acima do peso trazem isso de forma genética. Por que que isso ocorre? Se você pegar a história da humanidade, 30 mil anos que existe a humanidade, né? 30 mil anos de fome, de dificuldade de você buscar alimento, de você não saber quando você vai conseguir ingerir calorias contra mais ou menos 30 anos em que você tem muita comida, abundância de comida. Então, a nossa genética foi sendo formada, imagina, comparar 30 mil anos com 30 é nada, né? Do ponto de vista histórico. Então, a nossa genética foi programada para que a gente acumulasse energia, acumulasse gordura, acumulasse caloria, porque a gente não sabia quando comeria novamente. Então, por isso que hoje, o Brasil, 50% da população tem sobrepeso, Estados Unidos, por exemplo, 50% da população é obesa. Então, isso vem de carga genética, isso traz de maneira histórica, exatamente. E o que a gente quer discutir muito aqui hoje não é somente o lado estético, o lado da autoestima, e sim o lado saúde, né? Porque não adianta você estar no peso e não estar saudável. Eu bati um papo também com a Aline e com a Carol antes de começar o programa e perguntei para elas, vocês se ofendem quando alguém chama vocês de gordinha? E as duas foram categóricas falando que não, não é isso? Isso mesmo. Não, de jeito nenhum eu me ofendo, porque o adjetivo gordo é um adjetivo da mesma forma que magra. Então, para mim, isso não soa como uma ofensa. Não é pejorativo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É o antônimo de magra e magra é o antônimo de gordo. Quando uma pessoa usa isso de forma negativa, isso me diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o meu corpo. Exatamente. Você também, Carol? Eu já me ofendi muito. Na escola, eu já sofri demais. Quando você era novinha, criança. É, porque a minha genética foi bem rigorosa comigo. Eu nasci já sugando minha mãe, coitada. Então, veio desde criança. E na escola, como eu não entendia, para mim era xingamento. E isso mudou, assim, de uns dois anos para cá, que eu comecei a me aceitar. Então, gorda, para mim, não é mais xingamento. Muito bem. Porque hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão mudando muito. E as pessoas podem ser quem elas querem e o que elas querem, sem ninguém encher a nossa paciência. Não é verdade? E a autoestima está muito relacionada com tudo isso, não é, Renata? Com certeza, né, Mirra? A autoestima é uma consequência do amor próprio. Então, se eu realmente estou me amando, estou me aceitando conforme eu sou, a autoestima está ali coladinha. Então, é só caminhar para frente. É verdade. Às vezes a gente vê cada foto no Insta e fala, meu Deus, olha, essa pessoa esbanja a autoestima, não é? Sim. É você que é modelo para o size, né? Você quando está na passarela, ah, de quem são as fotos? Vamos colocar as fotos primeiro de tudo? Ah, eu quero ver as fotos. A primeira aí, pode colocar no ar. Quero ver. Quem é? Eu. É você, Carol? Ah, essa sou eu. Essa é você, Aline, na passarela. A Carol aí, ó, é, estava gordinha, pequenininha. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Não, é muito lindinha. Olha, e agora está na TV, hein? Ah, que amor. Ela falou que não deixava ninguém ver essa foto e agora está na TV. Mais de 502 cidades vende vocês aí. Olha isso, que foto, gente. Que legal. Eu conheci uma moça que ela não usava biquíni de jeito nenhum. Eu mesma. Mas eu também não usava. Vocês não usavam? Eu não usava isso aí, foi com... E esse daí? Aqui, fiquei magra já também. A anterior era na adolescência, que não achava roupa para usar. Então era só leg, essas camisetonas, essas coisas. Depois eu passei por um processo de redução de dieta extrema, emagreci. Não me reconheci nesse corpo. Olha só. Não, porque achava assim, ah, quando eu emagrecer, está tudo certo, eu vou ser muito feliz. E não aconteceu. A felicidade não está aí. Meus problemas não se resolveram com esse corpo. Boleto não para de chegar, né? Não, não tem como. Não arrumei emprego, não arrumei namorado, não foi o corpo, entendeu? Entendi. E você não usava biquíni também? Não, de jeito nenhum. E agora você usa e usa na passarela. Não, meu primeiro trabalho de modelo foi com biquíni. Mas olha como as coisas são. É. Nossa, foi aí. Parece que tem que ser lindo, né, gente? Olha lá, vamos botar as fotos da Aline de novo? Aí você na passarela. Sim. Show, muito bom, muito bom. Olha isso, gente, que foto. Meu Deus do céu. Olha, muito bom, hein? Muito bom. E quando que você começou a ser modelo? Como que você se descobriu como modelo? Olha, que linda, gente. Renata, olha isso. Lindas, né? Como começou? Então, foi há uns dois anos atrás. O pessoal me descobriu, né? Olha você de lingerie. Ah, eu tirei foto aí essa semana, né, Dafne? Ah, esse cantinho é conhecido. Muito bom, muito bom. Olha isso. Jamais que eu ia tirar uma foto assim. Ainda mais postar no Instagram. Essa foto no Instagram. Ainda mais pondo na televisão. É agora na televisão. Essa galera vendo aí, vendo que é bonito de se ver. E aí, foi difícil no começo? Foi muito complicado, porque eu tive que fazer um curso. Então, foi todo um processo pra eu aprender a ser modelo, aprender a me aceitar e aprender a me gostar. Que era muito difícil eu gostar do que tava na câmera. Entendi. Porque eu também passei por um processo muito parecido com o da Carol, que eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me achar bonita. Eu achava que quando eu emagrecesse, né, Carol? Ia tudo resolver. E eu emagreci também, nada resolveu. E eu comecei a aceitar meu corpo. E ele começou a manter um padrão até genética. Eu não engordava mais, não emagrecia mais. Ele tava num padrão estabelecido, que pra mim foi muito bom. Era você. Porque era eu que conseguia me enxergar nesse... Que coisa, né? É muito bom, muito bom, gente. Já volto pra bater mais papo aqui, que eu quero saber como é que a gente estimula isso que as meninas já conseguiram superar. Quem tá em casa e não tá conseguindo. E isso não serve só pra gordinha, pra magrinha, não. Isso serve pra qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Porque às vezes tem gente que não sai na rua por conta do nariz. Tem gente que não sai na rua por causa da orelha. Não é verdade? Cada um só vê o seu defeito, não vê as qualidades. Vamos continuar falando dos nossos corpítios? Porque eu acho que um negócio que não sai da minha cabeça é assim. Que a gente tá aqui nesse mundo pra ser feliz. Certo? A gente tá aqui... A gente não busca felicidade todo dia. A gente busca num monte de coisa. Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia plástica. Por que que eu fiz? Porque eu tava com vontade de fazer. Porque eu me senti bem fazendo. E melhorei muito a minha autoestima fazendo a cirurgia. Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Ou seja, cada um tem que buscar a felicidade. As meninas, a hora que elas se aceitaram, a felicidade veio. E esse negócio funciona mesmo, não é, Renata? Como que a gente consegue fazer isso? Gente que tá em casa falando, mira, não adianta. Não aceito o meu peso, não aceito a minha orelha, não aceito o meu nariz. Não sai de casa, não me gosto. Tem muita gente que infelizmente tá nessa neura. E a gente vai tentar ajudar. Exatamente. E pra isso eu trago uma contribuição da Louise Reis. Que ela é uma escritora. Ela nos deixou em 2017, se eu não me engano, com 92 anos. E ela foi uma mulher, gente, que eu falo que ela deixou um legado de amor próprio aqui no planeta. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar dela. Ela tem um livro que você pode curar sua vida. Tem outros livros. São livros assim, maravilhosos. E ela traz pra gente exatamente essa questão do amor próprio. E do quanto que isso muda a nossa vida. E a base pra isso é a aceitação. Tá vendo? Então é nós aceitarmos a nossa realidade assim como ela é. E se a genética é dos nossos ancestrais. E se os nossos ancestrais não estivessem estado aqui, nós não estávamos aqui. E é muito legal pensar que nós somos únicos. Não é? Ninguém tem o seu olho. Ninguém tem a sua mão. Ninguém tem a sua digital. A gente é o único nesse mundo. Olha que coisa mais legal, né? Tem um WhatsApp, ó. Estão participando aqui. É a Patrícia de Guararapes. Olha que legal, gente. Um corpo feliz é aquele que tem uma mulher dentro dele que goste e aceite do jeito que é. Palmas para a Patrícia! Aê, Pat! Aceitação. Muito bem. E doutora, a gente falando em aceitação, a gente já vai também para esse lado da saúde, que é importantíssimo, né? Não adianta a pessoa em casa falar, não, eu me aceito, eu tenho 250 quilos e acabou. Sou feliz assim. Não, a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde. O que eu tenho que estar em dia com o meu exame de sangue, independente do meu peso, por exemplo? Para você saber que essa pessoa está saudável. Isso é muito importante, assim, claro que a aceitação, a questão da autoestima é importante. E o endocrinologista, que é o médico que cuida do sobrepeso, da obesidade, né? Inclusive do baixo peso também, né? Quando você quer ganhar peso, nós somos o especialista que cuida. A gente sempre ouve os pacientes que tem a questão da aceitação, mas perder peso significa também saúde. Isso é uma comprovação científica, não é algo de opinião, né? Em medicina, a gente trabalha sempre com o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Então, sabe-se que não necessariamente a pessoa precisa estar magra para estar saudável. Mas ela perdendo 10 a 15% do peso dela, ela já diminui muito o risco de vários problemas de saúde. E isso que é importante entender. O objetivo do endocrinologista, a gente tem muitos médicos aí vendendo ideias maravilhosas, dietas milagrosas, tratamentos com hormônios que é errado, tá? Para fins estéticos. O endocrinologista não tem esse objetivo. Mas perder peso sempre será importante, porque o nosso corpo, ele busca sempre chegar no nosso peso máximo. Vamos supor que o seu peso máximo na vida foi X quilos. E hoje você está com 10 quilos a menos disso. Seu corpo trabalha diariamente para chegar no peso máximo. Isso é coisa genética. Por isso que ela falou aqui, ah, quando eu me aceitei o corpo estabilizou, estabilizou daquele peso e ficou desse jeito. Exatamente. Foi isso que aconteceu, chegou no peso ideal para ela. Chegou no peso ideal, mas o corpo sempre vai querer chegar a mais. Ele vai querer mais, mais, mais. Ah, a gente sabe. Isso é importante entender. E ninguém está acima do peso porque quer, né? Entender também que esse negócio de, ah, mas está assim porque come, olha lá, está vendo, não faz atividade física. Isso é genético. Realmente é importante entender que é um problema de saúde que a gente tem que tratar. Então, o objetivo básico é que em um ano a pessoa perca 10, quem está acima do peso, que perder 10 a 15% do seu peso. E outro mito que é muito comum é o mito da pessoa que está acima do peso com os exames de sangue perfeito. Isso não necessariamente significa saúde. Porque acima do peso também vai gerar problemas articulares, problemas de sono. E daqui a alguns anos você pode desenvolver diabetes, problemas de colesterol, problemas cardíacos. Então, tratar o peso hoje, principalmente quando você está mais jovem, na verdade é uma prevenção. É onde alguma coisa vai ter. Exatamente. Vocês, meninas, como é que vocês cuidam da saúde de vocês? Ouvindo o doutor falar assim, vocês sempre mantêm os exames, vocês vão ao médico, vocês se cuidam? Eu passei por uma bariátrica, né? Ah, você fez. Eu fiz com 15 anos. Então, eu tenho que fazer acompanhamento. Hoje eu não tenho problema de colesterol, triglicérides, mas eu passei por uma obesidade e hoje eu tenho uma desnutrição. Olha só. Porque o meu organismo não absorve mais. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu estou gorda, eu vou lá fazer uma bariátrica e emagreci. Isso é mito também. Você não vai sair de lá magro. Tem muita gente que fez e volta a engordar, que foi o meu caso. Eu voltei a engordar porque eu não passo mal, porque gorda, acho que só para de comer a hora que vomita. Porque eu não tenho outra explicação. Porque assim, não come. Ai, mas quer coisa melhor na vida? Eu não passo mal com nada, então eu voltei a engordar, né? Porque eu me vi magra, aquilo não me satisfez, o que me satisfez é a comida, eu voltei a comer. Tá. Então, é bem essa a realidade. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento com o médico para acompanhar a vitamina, essas questões. Eu acompanho. Acompanha sempre. Você também, Aninha. Então, eu acho que quem se ama, quem se gosta, se cuida. Claro. Independente do peso, né? É sempre importante a gente estar se cuidando, a gente se respeitando, respeitando as limitações do corpo, aquilo que faz bem para você. A gente tem que fazer exercício físico, se cuidar, porque a gente se gosta, não porque a gente odeia o nosso corpo. Exatamente. Não é para chegar também, né? Porque eu acho que tudo tem um limite, né? Duas coisas, a felicidade está aí e a felicidade está no equilíbrio também, né? Tem gente que vive, vive pensando nisso. Vive pensando no peso. E não faz mais, mas conhecem gente assim, né? Tem gente que procura você lá por conta disso, doutora? Não, eu preciso ficar nesse peso, doutor. Se eu não ficar nesse peso, eu não vivo mais. É extremamente, assim, mais ou menos uma porcentagem de uns 20% de pacientes, principalmente mulher, mas homem também, não tem nenhuma alteração de peso, está dentro do peso adequado para a sua altura e para a sua faixa etária, está adequado com seus exames tanto laboratoriais quanto exames de imagem e a pessoa não está satisfeita. Então, aí o problema está mais aqui, né? Então, às vezes é difícil você convencer, às vezes a gente até perde o paciente porque não passou um medicamento para ele perder peso, sendo que ele não tinha indicação. Isso ocorre muito. Começa em um, dois, três endócrinos até conseguir o remédio. Até quando vai em algum não especialista que acaba passando para ele, né? Mas tem os dois extremos. Tem esse, tem o que não precisa tratar e quer tratar e tem aquele que precisa tratar e não quer tratar. Isso também ocorre um problema. Existe um mito aí de usar remédio para emagrecer como se fosse uma coisa ruim. Quando bem indicado, hoje a medicina nessa parte de perda de peso está muito legal, quando bem indicado, com critérios, hoje o tratamento para perder peso, ele é muito efetivo. E como eu falei, a gente não visa necessariamente que a pessoa fique magra, porque isso é um conceito relativo, né? Exato. Estar magro depende de cada um, né? O que é magro, né? O que é estar gordo. O que é gordo? Isso não existe, se for ver não existe. É um negócio, né, que implantaram aqui, né? E como mexer nisso, Rê? Porque a gente vem, né, de uma outra geração, até meu filho brinca. Falei assim, ai mãe, a gente veio nessa geração para arrumar tudo que vocês fizeram de errado. Ele brinca comigo, né? Então tá vindo uma geração aí que parece ser mais liberta, né? Quanto a todas as crenças. Mas quem ainda não se libertou, e é como o doutor falou, que ainda tá preso nisso, Rê? Como que pode trabalhar a cabeça? Então, eu tava aqui, né, escutando vocês e aqui me lembrando. Porque, assim, recentemente minha última formação foi em constelação familiar. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em constelação familiar. E o Bert Hellinger, que é o descobridor da constelação familiar, ele traz pra gente uma das leis, né? Uma das ordens naturais que ele fala, porque o que ele descobriu não é uma balela, porque é algo que a gente não vê, é como a lei da gravidade. São leis naturais que a gente não vê, mas elas existem assim como a lei da gravidade. E uma delas é a lei do pertencimento. E o que é essa lei do pertencimento? Ela diz que é assim, todo sistema familiar, todas as pessoas pertencem àquele sistema. Ou seja, todas as pessoas que vieram antes de mim pertencem ao meu sistema familiar. E eu estou aqui porque eles estiveram antes. E eu consegui chegar porque eles estiveram antes e foi nascendo gente até que eu pudesse estar aqui. E tem uma coisa que a gente faz, que a gente às vezes exclui alguém do nosso sistema familiar. O que é isso que a gente faz? A gente julga as pessoas. Sim. E quando a gente julga, a gente está excluindo aquela pessoa, daí existe uma consciência, que é uma lei natural. Essa consciência, ela vai dar um jeitinho de compensar esse sistema. Porque se aquela pessoa for excluída, ela não pode ficar excluída. De alguma forma, tem que ter uma compensação para essa pessoa ser incluída novamente. E muitas vezes, o que acontece para que essa pessoa seja incluída? Nós, inconscientemente, conectados àquela pessoa, acabamos tendo comportamentos iguais aos daquela pessoa, para que aquela pessoa seja incluída no sistema. Então, isso significa que, às vezes, não é só a gente querer ou não querer. Exatamente. É muito mais forte. E é genético isso. Sim. Porque isso que eu estou dizendo é uma energia que a gente traz na nossa genética. E isso é muito forte. Então, acontece exatamente isso, não só com relação a peso, mas com relação a tudo que vocês puderem imaginar. Dinheiro, por exemplo. A pessoa está batalha, 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 consegue ter o dinheiro que ela queria. Que nem o peso. Ai, consegui chegar no peso que eu queria. Mas aí a pessoa, inconscientemente, faz alguma coisa que ela perde o dinheiro. Aí vai lá, consegue de novo, perde. Vocês não conhecem pessoas assim? Opa! É a mesma coisa do peso. Sim, entendi. Por quê? Porque inconscientemente ela está conectada a alguma coisa que ela está repetindo um padrão. Então, ela procura, por exemplo, um constelador familiar. E aí ela passa pela constelação, onde a gente vai ver o que é que está acontecendo. Porque isso a gente chama pessoas para representar as pessoas daquela família. E aí a gente vai vendo os movimentos e a gente consegue descobrir o que é que está aí por trás. Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Para a gente descobrir, para a gente se evoluir, gente. Evoluir, eu acho que é a palavra, né? E graças a Deus, eu acho que tem muita gente querendo evoluir nesse mundão de meu Deus. Já continuamos o nosso bate-papo? Estou com o Sandro e o Tiago aqui hoje. Esses dois aqui, eles fizeram a música do Rodeio de Bálsamo. Estão aí curtindo todas as noites do Rodeio, abrindo os shows. Parabéns, viu, meninos? Obrigado, viu? Muito talento. E eu estou sabendo que vocês têm uma música em homenagem às gordinhas, é isso? Tem, tem. Por que vocês fizeram essa música? Assim, pensando no quê? A gente estava em Brasília, né? E a gente tinha acabado de sair de um show, a gente abriu o show do Humberto e do Ronaldo. E de madrugada a gente estava indo para o hotel, a gente passou no mercado e tinha um grupo assim de mulheres. E todas elas eram gordinhas. E a gente chegou e elas começaram a brincar comigo e com o Sandro. Entendi. E daí o Sandro falou, ô, eu falei, ô, gordinha, né? E saiu e o Sandro falou, o Sandro, ele compõe muito, né, também, a gente compõe. Ele pegou e marcou essa frase e chegou em casa e, ô, gordinha. Nunca ninguém fez, né? Todo mundo faz música aí para as faniquetes, para as quimales, sempre esquece das maravilhosas, né? Mas não é? Gente, só mulher sabe que mulher é de verdade, né? A gente vê certas fotos, a gente fala, não, a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é ter celulite, a gente sabe como é passar dos 40. Então, assim, mulher não engana a mulher, não. Engana vocês, às vezes, só. Brincadeira, então, tchau. E vamos bater mais um papinho aqui com os meus amigos sobre ser feliz, ser gordinha, ser magrinha, não é? Tá acima do peso, não tá acima do peso, não adianta. As duas aqui já me falaram que tentaram fazer dieta, emagreceram e não ficaram felizes. Quando vocês realmente aceitaram, do fundo do coração, se olhar no espelho, subir numa passarela, o que mudou na vida de vocês? Tipo, tirou um peso? Muito grande. Peso das costas, falou, parou, acabou o problema. Eu não vou me importar mais com a opinião dos outros, eu vou usar o que eu quero, vou usar cropped, vou usar body, não quero nem saber. E aí eu comecei a viver mais pra mim. É o que eu quero, não é o que as pessoas vão me falar, isso não vai mais me importar. Você acha que abrir o mercado pros modelos plus size ajudou isso também? Valorizou muito? Porque antes era uma coisa escondida, né? Antes só via na passarela só as modeletes, só as giseles, né? Que também são lindas, mas era um estilo muito marcado. Com certeza. Pra mim, representatividade é muito importante. Foi aquilo que você falou. Deixei de seguir o pessoal que não era do meu padrão. Ai, deixa, gente. Comecei a seguir pessoas que eram mais parecidas comigo. Eu fiz isso no início da carreira, faço até hoje. Sigo mulheres lindas que têm corpos incríveis, uma autoestima incrível. Isso foi muito importante pra eu me reconhecer nelas. Então hoje eu fico muito feliz de ser um modelo plus size. Tá, 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 tá. Fico muito feliz de ser modelo plus size e algumas mulheres se espelharem no meu corpo. Lógico. Isso é muito bacana. Ainda existe preconceito, vocês acham? Com certeza. Já existiu e ainda existe? Tem gente que olha torto? Até em backstage mesmo eu já sofri algumas questões. Tipo, ai, o que ela tá fazendo aqui? Esse tipo de coisa, assim, grave? Um pouquinho. Sem ser declarado. Não, declarado também. Mas assim, é um mercado novo. E às vezes tem alguma resistência pra gente conseguir nosso espaço nesse mercado. Como tudo, né? É, tá melhorando, né? Cada dia que passa tá melhorando mais. Mas ainda existe uma certa resistência. Você sofreu já, Carol? Preconceito desde criança. Não é fácil. De as pessoas querem te cobrando. Quando eu era adolescente as pessoas iam falar pra minha mãe, mas você tá deixando ela comer lanche na praça, que eu morava em cidade pequena, como se aquele lanche que estivesse engordando, né? Não é o resto da semana, é aquele ali. É a culpa da sua mãe, né? É. O povo gosta de falar da vida dos outros, não tem jeito, né? E muito. Mas hoje, se eu sofro, eu já nem percebo. Porque eu não ligo pra isso mais. Não me ofende. Tá, entendi. E doutor, quando que uma pessoa deve ir ao endocrinologista? Quando que, independente do peso, quando que ela deve se cuidar? O que que ela deve observar no dia a dia, né? Porque agora elas chegaram no peso que o corpo delas pediu. Ok, legal, estão felizes, estão bem. Mas quais são os cuidados que uma pessoa muito magra ou com sobrepeso tem que ter? Perfeito. Quem tá acima do peso, pelo menos uma vez por ano, deve fazer exames de rotina laboratorial. E caso tenha alguma doença específica, por exemplo, a pessoa tem hipertensão arterial, aí ela tem que fazer os exames cardiológicos também, né? Isso depende, é muito individual. Mas uma vez por ano, acho que todos nós devemos passar por exames de rotina. Quem tá fazendo acompanhamento, por exemplo, comecei um tratamento pra perda de peso. E é legal dizer que o tratamento pra perder peso e pra ganhar peso requer uma equipe multidisciplinar. Então o médico é um dos pilares. Mas tem psicólogo, tem o nutricionista, a família muitas vezes tem que ajudar, tem que comprar ideia. Eu brinco que às vezes eu trato, vai lá a filha pra cuidar e aí eu trato o pai e a mãe junto. A gente muda toda a questão familiar, todos ficam bem. E quem também está abaixo do peso tem riscos de outros problemas. Por exemplo, a osteoporose é bem mais comum e costuma ser mais precoce em quem tem baixo peso. Sim. Então também tem que fazer segmento. Estar bem abaixo do peso pode induzir problemas cardíacos e, engraçado, até problemas de colesterol. Quem tá acima do peso pode ter, quem tá abaixo do peso muito pode ter. Então a recomendação do ponto de vista geral, uma vez por ano, fazer exames de rotina. Quem tá fazendo um acompanhamento pra perder peso aí tem que ser no mínimo mensalmente. Pra gente seguir, ver se atingiu metas tanto de ganho quanto de perda de peso. Porque o tratamento é muito individual. Tem duas pessoas com o mesmo peso, com o mesmo tratamento, não necessariamente vão reagir igual. E isso é importante, importantíssimo. A individualização, a medicina é individualização. É isso mesmo. É a base dela, é isso. Cada um é cada um. Que nem a gente falou o programa todo. Não é? Tem o WhatsApp, vamos ver o que é o recadinho dos nossos telespectadores. Ela diz assim, eu nunca me aceitei como sou. Tentei de tudo, até que um dia quase morri por causa disso. Olha só. Hoje eu me aceito como sou e não tenho nenhum problema de saúde. Muito bem, Nayara. Parabéns, viu? Que bom que mandou essa fase pra lá, né? Renata, a gente bate muito em cima de autoestima. A gente tem que ter autoestima, tem que ter uma autoestima grande. A gente tem que se amar e tal. Às vezes a gente passa por fases que não é assim. Não tem jeito, né? A autoestima, o que que é? É a gente se olhar no espelho e gostar? É a gente ter orgulho de um trabalho que a gente entregou na faculdade? Como que a gente define? Não. A autoestima, ela é, como eu disse, a consequência do amor próprio. E o amor próprio, tem o amor próprio condicional e o incondicional. Então, o condicional é esse que a gente tá dizendo, ah, então eu só vou me amar se eu conseguir entregar isso ou se o outro falar tal coisa de mim, né? E o amor incondicional é pelo simples fato de eu existir. Ó! Então tem até um exercício que eu faço quando eu faço as minhas... Eu faço muitas palestras em centros espíritas, inclusive. E tem um exercício que eu sempre faço com as pessoas, que é assim, eu peço pras pessoas fecharem os olhos e imaginar um bebê na sua frente. Quando você olha pra um bebê, qual que é a primeira reação que você tem? Sorrir. Sorrir. Né? Aquele bebê precisa fazer alguma coisa pra você amar ele? Pra você sorrir pra ele? Nada, absolutamente nada. Sim. Né? Aí a gente inverte. E aí a gente é o bebê. Uhum. E aí Deus está olhando pra gente ou quem quer que seja. A gente precisa fazer alguma coisa pra Deus nos amar? Não de jeito nenhum. Nada. Então esse é o amor incondicional. É pelo simples fato de nós existirmos. É isso aí, né? Do mesmo jeito os bichinhos, né? Eu luto pela causa. Aí falei ontem pro meu cachorro, falei faz seis anos que você tá comigo, você nunca me falou nada. Eu te amo. Gente, não é? Não, mas é verdade. É engraçado, mas é verdade. Ele nunca falou uma palavra. Mas eu amo ele mais do que tudo, porque não precisa. Exatamente. É igual um bebê, bebê também não fala. Exatamente. Pronto. Pronto. Muito obrigada, dona Renata. Você fechou com chave de ouro o nosso bate-papo aqui. Muitos bebês lá no seu consultório, né, doutor? Verdade. Que gostoso. Meninas, adorei conhecer vocês também. Foi um prazer. Adorei conhecer que vocês estão de bem com vocês mesmas. E legal vocês estarem aqui representando, como você falou, porque tem muita gente que ainda tá lutando pra conseguir, né? E aí vê alguma mulher que conseguiu e se espelha. As duas você pode seguir, viu? E que recado que vocês podem dar pra quem tá lá em casa e ainda não chegou lá? Eu gostei da dica da Renata, porque uma das coisas que me ajudou foi achar um seriado. E nesse seriado, o terapeuta falava pra menina que era gordinha, falava assim, se imagina criança. Você teria coragem de falar tudo que você tá se falando pra aquela criança? Nossa. E ela falou, não. E aí eu comecei a me imaginar criança. Eu teria coragem de ser tão cruel como eu tava sendo comigo naquele momento, como eu era criança? De jeito nenhum. Aí eu falei, então por que você tá sendo tão cruel com você mesmo? Isso vale pras pessoas crueles também. Vamos parar de julgar, gente. Só sabe da vida do outro quem tá vivendo ali, né? Quem tá calçando aquele sapato lá. Vamos parar de qualquer tipo de julgamento, porque hoje em dia não cabe mais isso nesse mundo que a gente vive, né? E o teu recado, Aline? Ai, meu recado é faça por você. Faça porque você se ama, procure o autoconhecimento. Tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa. Não faça isso por namorado, por família. Faça pela pessoa que você tá vendo no espelho. Eu tenho tanto amor desse programa. Ai, que delícia, que delícia. Obrigada por terem vindo, viu?